Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. É muito interessante observar o trânsito do seu regente, a lua, nesta fase, pois ao passar por um signo de terra ela expande um intenso efluvio dentro de sua vida íntima, principalmente no amor. Se você está sempre fresco e ativo em sua vida amorosa, sempre poderá ter aquela pessoa tão querida ao seu lado, que sempre o agita com paixão. Este encontro lhe causará grande alegria e dará um toque de frescor à sua vida. Você está em um daqueles períodos em que precisa de orientação. Este é um momento em que se quer aprender com os mestres do campo, mesmo que isso signifique colocar-se no papel de discípulo. Esta é uma mudança maravilhosa para você. Especialmente porque muitas vezes você é quem ensina aos outros. Este tipo de reciclagem só pode fazer muito bem. Se há um tópico que você deseja estudar, agora é a hora de abordá-lo. Um excesso de confiança retada à sua ascensão, mantenha-se discreto sobre seus projetos antes de lançá-los. Sua confiança está em alta. Você se sente chateado, se dedica ao trabalho duro, planeja seus esforços ao longo do tempo. Espere experimentar trocas intensas cheias de alegria de viver. De fato, bom humor e humor estão na ordem do dia. Portanto, tenha prazer em viver o momento presente, compartilhando momentos agradáveis e se divertindo. Todo fogo, as energias do dia aumentam seu capital energético. Se você costuma ser dinâmico ou mais composto, aproveite esta oportunidade celestial para acelerar o ritmo de sua vida. Deixe-se seduzir por uma escapadela turística muito exótica. Embora você esteja se sentindo um pouco sobrecarregado pelas responsabilidades, não haverá alívio à vista. Seu melhor curso de ação será parar de reclamar e continuar a completar suas tarefas. Quanto mais cedo você completá-los, mais rápido você estará livre. No entanto, isso não significa que você deve terminá-los de forma negligente. Dê o seu melhor e você definitivamente colherá as recompensas no futuro. Sua estrela vai brilhar novamente. Haverá vários desenvolvimentos positivos em sua vida e você embarcará ansiosamente em novas aventuras. Seu sucesso está garantido, pois você superou todas as dificuldades e obstáculos que encontrou e provou seu valor. Você começará a se sentir mais confiante em si mesmo e seu coração se encherá de esperança e otimismo. Sua criatividade e inspiração irão ajudá-lo a tomar as decisões certas e alcançar seus objetivos. A sorte estará do seu lado e você receberá apoio significativo daqueles ao seu redor. Você está passando por uma crise em sua vida profissional e financeira. Você se sente desgastado por suas responsabilidades e problemas e se recolheu a si mesmo para recuperar sua força interior. É muito provável que alguém que tenha inveja de você tente enganá-lo para causar problemas. Este não é o momento certo para tomar decisões relacionadas à carreira ou financeiras. Um momento de paz o encontrará esta tarde, queridos gêmeos, pois a lua de touro compartilha uma doce conexão com o etéreo Netuno. Use esse clima cósmico como uma desculpa para desligar seus dispositivos eletrônicos, mesmo que apenas para uma pausa de meditação de 15 minutos. No entanto, você não desejará silêncio por muito tempo, pois o sol entra em leão e no setor do seu mapa que rege a comunicação. Você verá que fazer novos amigos é muito fácil nas próximas semanas. No entanto, você deve estar atento a quem você convida para seu círculo íntimo e reter detalhes pessoais até estabelecer confiança. O sol entra hoje no seu setor de comunicação, queridos gêmeos, e o visitará por um mês, despertando sua curiosidade e estimulando diversos interesses. É um momento para sentir suas opções e pegar novas informações. Pode haver momentos durante esse ciclo em que você se sente um pouco estressado, superestimulado ou nervoso, mas geralmente é um momento positivo para estimulação mental. Às vezes, você pode tentar sintonizar as distrações. Hoje, outros apreciam seus esforços e dedicação a um projeto ou seu trabalho. Você pode encontrar mais significado e propósito no que está fazendo, e como resultado, seu desempenho atinge o pico. Recompensas monetárias são possíveis. A lua passa o dia em seu setor de privacidade, sugerindo a necessidade de um pouco de sossego ou descanso em nível emocional. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você terá dinheiro suficiente para investir em algo útil. Aproveite hoje sexta-feira positivamente. A compra de um carro, computador ou casa marca o início de uma etapa repleta de possibilidades econômicas para o seu futuro imediato. Você é tão impaciente. Mais uma vez, você luta para estar no controle de tudo em seus relacionamentos. Você quer que todos os planos e ideias venham de você. Infelizmente, as configurações do dia farão você recomeçar. Talvez seja hora de reconsiderar sua abordagem. Por que você não deixa a vida seguir seu próprio curso para mudar? Levante seus remos e veja onde a corrente o leva. Aqueles que atuam na esfera bancária, contábil ou que estão acostumados a jogar regularmente com números, terão que ser cautelosos em suas escolhas hoje. Júpiter chegando em seu céu pode ter uma influência prejudicial em suas ações e pode induzi-lo a assumir riscos mal controlados. Seja rigoroso e ponderado antes de embarcar em um investimento arriscado ou em uma operação cara que não terá os retornos esperados e que poderá ser prejudicado no futuro. Todos os seus esforços estão tendo sucesso um após o outro e você sente que é invencível. Tome cuidado para explorar essa onda de boa sorte em toda a sua extensão. Este é o melhor momento para enfrentar todos os projetos que pareciam sem esperança para você. Sua própria confiança e os alinhamentos planetários tornam todos os problemas relacionados à carreira quase fáceis demais hoje e todos os seus obstáculos desaparecem. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de julho são 27, 11, 35, 10, 28, 30. Amor diário Em matéria de amor você deve ser cauteloso, mas não curto, então deixe-se levar por seus impulsos nesta sexta-feira e entregue-se à paixão e ao frenesi que você sente para poder refrescar sua vida amorosa com um toque novo e energizante. As transações comerciais realizadas em sua vizinhança serão inteligentes e satisfatórias hoje. Você deve se sentir financeiramente seguro agora, pois continua indo bem em sua carreira e com dinheiro. Os contatos com amigos, vizinhos e familiares serão abertos, agradáveis e honestos, e relacionamentos de todos os tipos tendem a ser bastante estáveis. A noite, faça uma caminhada energética perto de sua casa. A influência de mercúrio faz você dominar a arte da ocultação. Se você não leva uma vida dupla, pelo menos está levando isso mais do que a sério. Você parece pensar que a grama é mais verde em outros lugares e não se priva de provocar oportunidades de namoro. Um terreno escorregadio que pode fazer você ser descoberto. É hora de cair na linha. Solteiro, se você está elaborando listas de qualidades e defeitos de seus pretendentes, é porque talvez lhe falte romance. O poderoso sol dançou em um de seus lugares favoritos para começar hoje, gêmeos. Enquanto a temporada de Leão Rouge dos Céus, você sentirá uma energia muito festiva e picante nas próximas semanas. Com nossa grande luminária acendendo sua terceira casa solar de comunicação e viagens, você se sentirá ansioso por uma mudança de ritmo ainda mais rápida. Sua mente estará se movendo a um quilômetro por minuto, garantindo que você tenha conversas animadas com sua paixão ou com seu único. Melhor ainda, se você quiser sair da cidade e fazer uma viagem ou visitar um local próximo, você vai se sentir inspirado e com vontade de amar. No trabalho. Você está carregado de trabalho, e isso é bom, mas ao mesmo tempo exige uma dose alta de organização para não se sobrecarregar com o que não consegue resolver. Se você planejar suas atividades tudo será possível e você não vai se atormentar no fim de semana. Hoje pode ser um bom dia para formar uma parceria. Em seu local de trabalho, você achará útil compartilhar suas tarefas com outra pessoa. Talvez você possa ajudá-los e eles podem ajudá-lo. Você se beneficiará do ponto de vista de outra pessoa. Portanto, não tenha vergonha de colaborar e compartilhar os créditos do seu projeto hoje. Você será capaz de terminar seu trabalho mais rápido se fizer isso. Hoje, as estrelas trazem seu apoio para tudo relacionado a acordos oficiais, transações de todos os tipos. De fato, este dia será prolífico em termos de contatos e negociações. Estes serão vinculados aos seus ganhos futuros. Há muitas oportunidades para progredir e se consolidar profissionalmente. Você tem tempo livre para recriação e entretenimento. É um ótimo momento para sair de férias e principalmente para viajar. Não deixe que seu orgulho atrapalhe suas interações agradáveis com seus colegas de trabalho, gêmeos. Hoje, o Sol se une a Mercúrio entrando em Leão, adicionando um onfa extra. As suas conversas e conexões no local de trabalho. Você pode se sentir especialmente leal às suas opiniões durante a temporada de Leão, o que pode encorajar fortemente a correspondência ardente com seus colegas de trabalho. A ativação de sua comunidade de trabalho imediata sempre pode ocorrer de duas maneiras. Pode ser uma maneira fantástica de solidificar a lealdade que você e seus colegas de trabalho têm um com o outro. Mas pode causar algum atrito desnecessário se houver opiniões opostas. Tome cuidado! Saúde! Não tome os problemas pessoais dos outros para si. Você se beneficiará muito se começar a olhar a vida de uma maneira mais fresca e despreocupada. O que você mais precisa hoje é se divertir e se divertir, para manter a saúde. Hoje seu ego estará um pouco fora de controle. Você receberá muitos comentários positivos de outras pessoas e em breve estará se imaginando como o rei do mundo. Não há problema em se sentir bem consigo mesmo e se orgulhar de suas realizações. Você só precisa lembrar que você não é perfeito e que todas as pessoas são iguais. Está tudo bem receber aplausos. Mas lembre-se de compartilhar os elogios com outras pessoas que também tenham boas qualidades. Sob a sombra do planeta Mercúrio, você está sofrendo de dores de estômago. Ele se contorce. Você teme uma indigestão ou um ataque de apendicite. No entanto, é a angústia que dá um nó em seu estômago. Coloquialmente, você poderia dizer que está se incomodando. Relaxe, leve as coisas menos a sério e tente ser mais despreocupado. Essa tendência de somatizar não é nova para você, no entanto, você se recusa a admiti-la. A consciência pode ajudá-lo a sair desse ciclo vicioso. As estrelas indicam uma grande chance de acidente hoje de fogo ou calor para você. Tenha cuidado extra ao manusear utensílios elétricos ou ao trabalhar na cozinha. Na verdade, você deve ter cuidado com todos os objetos quentes hoje. Você deve ficar longe de armas de fogo. Seu estresse se manifestará em irritabilidade, o que pode afetar sua interação com os outros. Família e amigos Neste período regido por Plutão, muitos nativos serão rápidos em discutir e muito comunicativos com seus familiares. Se você sente que seus filhos estão escondendo algo de você, agora é a hora de iniciar um diálogo com eles. Este dia sob a égide do planeta anão também será muito propício para discussões de casais ou grandes reuniões familiares. A amizade e as relações sociais devem ser igualmente fluidas. Aproveite para conhecer o mundo. Este é o momento de consolidar todos os relacionamentos que você ignorou em busca do romance. Estes incluem seus pais, seus irmãos, sua família e seus amigos. Você precisa perceber que esses outros relacionamentos não são menos importantes e fornecem um valioso sistema de apoio para você. Você precisa alimentá-los tanto quanto qualquer relacionamento romântico. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.